Olha o biquíni que essa beat põe, eu vou gastar todos meus bitcoins Com ela, mais gostosa da favela, quando passa na viela, faz de passarela Ao seu lado eu tô vivendo um sonho, sempre que vem uma... Cabra da Peste grita zona! Let's get! Da final do mês e pra todos cabra da Peste grita zona! Let's get! Uh! 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 Beats em embalada eu boto esse mano que na mochila Cê vai dançar mais que a tropa da Ludmilla Falando mano, mano um salve até pra Lud Já esse cara na minha frente sempre se ilude Curtiu cabelo até no quadradinho, mas e o Smith É um maluco dominando o teu caminho Pode deixar pra mim, não chega nos meus pés Te puço da mansão porque não entende de jazz Não tem a levada, cê sabe eu faço cicatriz Na rima porque esse mano não tem raiz independente Cê sabe que eu não me frustro Porque eu tô no piquí do gris só que espancando o caruso Já esse mano, ele só vai tomando U Porque aqui na frente se apanha mais do que o Dru E aí Vai matar ou vai morrer, vai ir, vai matar Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver C&T E o que vocês vão ver? C&T Não é caruso, hoje eu faço caruso, engoli caroço Então não adianta, porque você apanha Aqui não vem de manha, eu faço improvisado Eu posso ser o Cris ou eu posso ser o Dru Mesmo cê me copiando nunca vai ser descolado Então não adianta mano, que eu tô na labuta, na disputa Nas ideias que cê não reputa Porque cê não é o Cris ou infeliz Eu corto seu pescoço e seu miolo e faço um suco de fruta Aí, cê não entende meu, mano Por isso que nessa batalha agora Eu tiro sua paz, aqui é Jabléz Porque eu entendo de jazz Mas da onde eu vim, os menores só entendem de jazz Vamos pra votação, vamos pra votação Barulho daqui gostando das imãs do baile Diferentemente do barulho para as imãs do Young Tudo que vai a zero, tudo que vai e volta Aí a gente tem forma, fruta Joga a mão pro pé Mais alto! Quero ver vaca-ê Quero ver vaca-ê Quero ver vaca-ê Quero ver vaca-ê Fala que eu não entendo de jazz Olha a pele, olha a minha melanina Cê sabe que jazz eu carrego nos pés Não adianta, meu mano Porque agora esse aqui é o teste Eu tô pesado igual o gorila Ludmilla Avisa que é hoje que eu ganho o Aless Não adianta Eu cheguei chegando, abalando a porra toda Cê sabe, mano, que eu fogo e mano E o resto eu quero é que se foda Sabe por que, né, meu mano? E mano, eu te mando pro manicômio Olha seu bug, olha eu te batendo Do baile eu brinco só com seus neurônios Esse é o baile É a arminha com a mão ou tapinha Não adianta que eu tô na calminha Porque cê sabe muito bem Que você agora tá de ladainha Fica só de picuinha Não adianta porque a vez é minha Eu vou te mostrar que é sentimento Isso vai muito mais além que folhinha Além de folhinha eu sou verdadeiro Falou de folhinha, tu perde na rinha Queimado, mas que cê dá de maconheiro Foi fechado, ó, acabando com o mano Eu te ganho um round só com uma rima Porque eu te mostro o que é disciplina É que o meu verso ele sempre domina Com certeza tu falou de jazz Mas aqui você não foi competente Porra, o jazz se carrega nos pés Só que seu fone eu carrego na mente Cê tá valendo, cê tá pesada Vou chamar de rei Charles Tua levada não teve o embalo Por isso que cê perde pro Dubai Mano, você tá perdendo no momento Dá pra ver que esse mano aqui não faz a rima rara Ele falou que eu não sou descolado Quero ver descolar minha mão na tua cara Tá perdido? Porque eu sou pristaleiro Olha a costa que tu tá levando Eu quero ver se tu segura o terceiro Terceiro, 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 terceiro Aê! Duco aí, veste de alguém Alguém começa, é terceiro round De bagulho ficar louco Quem quer batalha boa, grita o quê? Jogar! Jogar a mão pra cima Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que esse beat é de bandido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que esse beat é de bandido E vem no ou Ou, 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 ou E eu te bato no freestyle Meu mano realmente Eu me comparo com o rei Charles Porque você entra em retrocesso Eu sou rei Charles Mesmo não enxergando o truto Eu alcancei o sucesso Então não adianta Porque não é maleável Você vai tentar comigo Só que eu sou inabalável Então já cara para Repara que tá instável Sua mão na minha cara Só que eu nasci intocável Com certeza eu também Nasci intocável Não tá vendo minha fé Manoela é maleável Eu sou rei Charles também Eu sou da tua cor Mesmo não enxergando Pai, eu sou demolidor O meu rei Você tem rima com notoriedade Acabando com o Manu Vive para a realidade Você sabe muito bem Eu trago a essência Mesmo não enxergando Eu trago a luz da consciência Você não é o demolidor Porque eu faço na disciplina Ele é homem sem rima Você é só homem sem rima Então, você sabe que nós acerta E caralho Tá em choque Então chama a electa Com certeza mano Não tem magia É claro que é sem rei É sem lei Eu sou o topo da hierarquia Adoro a hierarquia Menina, seu verso é muito fraco Deixa que eu te mostro Quem que combina com essa Você tá ligado mano Que agora tá no peito Por isso que agora Eu vou encomendar seu leito Não é a hierarquia A rima que você copia Num rap não é hierarquia É só na base do respeito Você fez irmão Eu cheguei aqui na humildade Isso é respeito Isso é sagacidade Não viu que eu cheguei Na humildade Irmãozinho E te levei a batalha E foi só no sapatinho Então foi só no sapatinho Mas acho que é melhor Você aqui ficar calminho Sabe por que você aqui é freguês Eu não levei no sapatinho Pois eu não gui Tá calçando 43 43 43 Você sabe que você treme 43 eu tô pontuando Igual o Lebron James Tua levada desacata Te espanquei o round inteiro 43 desmaguei barata Vamos pra votação Barulho pra só um E com vontade Atenção à votação Atenção à votação Barulho para quem gostou Das imagens Onguim Barulho para as imagens Do baile Barulho para a próxima fase Sempre que vem uma louca Compõe pra ela Fiz o corre lá na loja Porque eu sei que cê adora Quando bola vela Então vem Fica do lado com seu namorado Mas eu sou mais seu amigo